Mas lembra que eu falei que hoje no momento da entrevista nós íamos falar de um assunto muito importante Padre Pelágio Salter É, nós vamos falar dele Chegou ao Brasil em 1909 com a missão de evangelizar Com o passar dos anos fez história desbravando os sertões de Goiás em um tempo difícil e remoto Converteu muitas vidas tocou muitos corações e ajudou milhares de pessoas Sem dúvidas, nos deixou diversos ensinamentos de caridade fé e além do olhar atento aos irmãos E hoje, dia do falecimento do venerável eu recebo os missionários sedentoristas para conversarmos um pouco sobre essa história linda de devoção de amor e de muita dedicação Padre João Otávio, sua bênção e uma ótima tarde Deus abençoe, Caísa Obrigado e Deus abençoe também a todos vocês que acompanham a TV Pai Eterno esse programa tão importante com tantas comunicações conhecimentos importantes para o povo de Deus Então, alegria estar aqui principalmente nessa data tão importante de comemorar o falecimento do venerável Padre Pelágio e também por causa da festa que estamos realizando a novena, hoje é o sexto dia da novena na igreja dedicada a ele a igreja do Santíssimo Redentor em Trindade, aqui pertinho Inclusive, o senhor esteve aqui falando da novena, não é padre? Sim, sim, foi muito bom porque muita gente tem ido até a igreja principalmente nos fins de semana nas Romarias você que vai estar presente nesse próximo final de semana nós estaremos realizando o final da novena e festa, né? Ótimo Então, é uma forma de ir conhecer a história do venerável Padre Pelágio e celebrar esse tempo, essa data tão importante do falecimento dele e rezando pela sua beatificação, né? Isso mesmo Frater Alain, muito obrigada também por estar aqui presente, viu? Eu que agradeço Boa tarde, Caíssa Boa tarde Boa tarde também a todos os filhos e filhas do Pai Eterno que nos acompanham nesta tarde Uma grande alegria poder estar aqui para falar com você sobre esse o venerável Padre Pelágio Salter, né? Esse missionário exemplar Isso mesmo Vou deixar a segunda pergunta para o Padre Jotávio porque eu vou começar com você, viu, Frater Alain? O Padre Pelágio, o venerável Padre Pelágio foi conhecido como apóstolo de Goiás mas ele nasceu na Alemanha O que é que deu a ele esse título? Primeiro, temos que entender um pouco da história do Padre Pelágio como você mesmo disse na introdução ele veio para o Brasil em 1909 e no primeiro momento ele não chegou ainda aqui em Goiás, né? Temos que destacar isso ele chegou em São Paulo veio junto com aí uma das primeiras turmas dos redentoristas que vieram para cá, né? Então ele chegou em São Paulo morou um tempo no convento da Penha e em 1910 então ele chega aqui em Goiás em Goiás Então, primeiro detalhe por que ele sendo alemão é conhecido como apóstolo de Goiás? Porque mesmo ele nascendo na Alemanha ele desenvolveu e fez sua missão aqui no estado de Goiás e por que o título apóstolo? O que remete ao Padre Pelágio ter recebido esse título? O Padre Pelágio, assim como os apóstolos faziam partiu em missão para evangelizar, né? Lembremos bem o apóstolo que mais nós conhecemos Paulo o que que Paulo fez? Evangelizou foram várias missões passou por toda aquela região da Grécia ali da região onde entre os judeus Roma evangelizando então ele também saiu nesse processo de evangelização Paulo, né? Sim E Padre Pelágio também veio ao Brasil fazer esse processo de evangelização ia ao povo que precisava receber os sacramentos precisava escutar falar de Cristo então ele recebe esse título de apóstolo porque fez também esse trabalho de evangelização e porque de Goiás que desenvolveu a sua missão aqui em Goiás Muito bom Padre João Otávio falando de missão que Padre Pelágio nos deixa um exemplo grandioso qual foi a prioridade da missão de Padre Pelágio aqui em Goiás? Bem interessante que o venerável Padre Pelágio foi ordenado presbítero como missionário redentorista em 1907 e um fato interessante que em 1909 ele já veio para o Brasil ou seja a congregação já tinha esse intuito de vir para Goiás e enviar um dos missionários ou vários missionários porque ele veio com quatro eram cinco e ele como novinho ordenado recentemente se dispôs eu quero ir para Goiás sabendo que aqui era um grande desafio um dos lugares mais difíceis como diz as nossas constituições nós missionários redentoristas quando nos ordenamos temos que ter essa consciência como ele de ir aos lugares mais difíceis e ele veio com toda a coragem com todo o entusiasmo por isso realizou uma profunda missão gastou a sua vida toda por amor a Jesus Cristo nas pessoas mais pobres e abandonadas as pessoas aqui do sertão de Goiás e também das cidades que estavam começando como o Barro Preto em Trindade que era ainda um povoado e Padre Pelágio não media esforços não é Padre João Otávio? com certeza a história conta que ele se dedicou desde o início inclusive com dificuldade porque a língua alemã para mudar para entender o português e as vezes a realidade do povo humilde aqui de Goiás certamente não foi fácil ele se adaptou muito bem podendo fazer com que todos os que o escutavam entendesse que ele estava falando que ele estava pregando e assim ele não só se adaptou em relação à língua mas também teve um afeto um amor muito grande ao povo ao povo humilde tanto é que tem uma história que ele vai volta para São Paulo devido às necessidades de evangelização fica lá por um tempo ele adoeceu e foi verificar que não era nada grave mas era saudade de Goiás então logo que ele chegou ele afeiçou ao povo e criou um grande amor ao povo humilde do sertão aqui de Goiás Prater Alain data o padre já falou para mim data era tudo com o senhor viu talvez mas hoje é o dia do falecimento de Padre Pelágio do venerável quantos anos? fazem 61 anos do falecimento o padre Pelágio faleceu no dia 23 de novembro de 1961 ele morava na matriz de Campinas apesar de ter feito grande parte da sua missão durante esses 47 anos aqui em Goiás lá na matriz lá no santuário aí eu vou usar a palavra santuário velho o santuário mais antigo que ainda não tinha esse que nós frequentamos hoje mas no santuário do Divino Pai Eterno o santuário velho fez grande parte da sua missão lá e a sua missão teve essa parte do cuidado com a devoção do Divino Pai Eterno e com o atendimento nas desobrigas né? já estou adiantando pode ficar à vontade com esse atendimento então ele desenvolveu grande parte da sua missão lá atendendo o povo que ia até o santuário e atendendo o povo das áreas rurais ou do sertão goiano então apesar de ter desenvolvido grande parte da sua missão lá ele morava em Campinas no tempo que ele morreu foi enterrado aqui em Goiânia hoje os restos mortais deles não estão mais não está mais aqui em Goiânia né? já está lá na Igreja do Santíssimo Redentor e Frater Alain falando de Padre Pelágio falando de toda sua dedicação como que é para o senhor hoje o senhor é frater fez uma caminhada grande é jovem né? como que é para o senhor ter esse exemplo hoje para estar construindo a sua missão missão que é confiada por Deus claro mas que cada um vai dando a resposta dia a dia por mais que tenha o tempo de 61 anos o exemplo não se perde né? o exemplo não se perde como o próprio Padre Pelágio o próprio Padre João Otávio mencionou o público-alvo do Padre Pelágio hoje apesar de mudar algumas formas métodos de evangelizar que aquele tempo ele andava no lombo de cavalos né? podemos falar porque era o transporte que mais propício que tinha e as áreas eram de mais difícil acesso mas mesmo assim o público continua sendo o público humilde o público que precisa do nosso atendimento o público que precisa de uma palavra conhecer ainda profundamente Cristo então por mais que o exemplo esteja há 61 anos atrás para mim ele serve como uma inspiração de um missionário que não mediu esforços para atender o povo que precisa eu acho que esse é um elemento principal na missão de qualquer cristão na missão de cada um de nós principalmente nós que fazemos a opção por sermos missionários redentoristas muito bonito Padre João Otávio Padre Pelagio é venerável agora o próximo passo é a beatificação como que está o processo de beatificação e fala para nós também das etapas para chegar até a canonização então na verdade nós estamos rezando pela sua beatificação sabemos que a oração é a base para a santificação não só agora reconhecendo ele já é santo está lá no céu nós sabemos e tanta gente tem alcançado graça a partir da intercessão dele mas precisa de que o Vaticano reconheça e para isso nós precisamos de dois milagres o primeiro milagre para a beatificação e o segundo para a canonização e o milagre todos sabem a gente tem recentemente tido alegria de termos até santos brasileiros e por isso o milagre precisa de ser uma cura total de uma doença considerada incurável e por isso é preciso também de documentar então esses milagres precisam ser bem documentados com escrita com entrevistas com laudos até a presença dos médicos então é algo que exige no Vaticano tudo isso e a gente tem recebido muitas cartas de pessoas que tem alcançado graças e curas também e a gente sempre fala para o povo nas missas que pode acontecer um milagre em qualquer lugar do mundo sim do Brasil mas do mundo o milagre que pode elevá-lo a beatificação e a canonização é todo um processo então a gente continua rezando e a oração é sempre importante porque é ela que vai ser levada elevada até Deus esse pedido o divino pai eterno que vai conceder pela intercessão do venerável padre Pelagio os milagres necessários e como que hoje olhando para tudo que nós temos enfrentado um mundo que às vezes nos chama mais a viver o egoísmo a deixar para lá não, essa pessoa não tem jeito a descartar olhando para padre Pelagio como que nós hoje cristãos podemos fazer diferença nesse mundo hein padre Jontalvo Olha, um pouco o fratero Alain já disse mas eu me inspiro muito no venerável padre Pelagio pela atitude dele como missionário jovem né, que poderia ter ficado numa paróquia tranquila lá né, no seu país e esperado ter uma maturidade maior para vir para um lugar tão difícil ele escolheu vir para Goiás como padre jovem é o primeiro ponto que eu assinalo como grande exemplo segundo é a dedicação mesmo essa dificuldade da língua ele se adaptou tão rápido que ele se esforçou colocou toda sua inteligência para a pregação para o atendimento principalmente aos enfermos porque um dos carismas intensos do venerável padre Pelagio foi o atendimento aos enfermos principalmente nos cinco últimos anos porque ele faleceu com 83 anos e os cinco últimos anos ele ficou aqui em Campinas Goiânia dedicando especialmente aos enfermos tem uma história de que ele está na história de que em um ano só ele chegou a atender mais de 300 300 enfermos isso as crônicas traz quer dizer muita dedicação e tanto é que o falecimento dele foi em vista da visita de um enfermo num tempo frio chuva ele tomou um resfriado já tinha problema no pulmão foi internado na Santa Casa aqui em Goiânia e faleceu então até o final da vida ele demonstrou deu esse testemunho de dedicação aos enfermos muito bom conhecer a história de Padre Pelagio do venerável Padre Pelagio é ter sim inspiração para que a gente consiga fazer a diferença nesse mundo depois você pode buscar aí para se aprofundar indo a trindade procure a igreja do Santíssimo Redentor para conhecer o Padre João Otávio Frater Alain e tantos outros que estão lá disponíveis para também trazer informações importantes de toda a missão e toda a vida do venerável do Padre Pelagio o tempo é curto eu gostaria de ficar muito mais tempo aqui conversando trazendo mais informações para todos que estão em casa mas nós teremos outras oportunidades Frater Alain muito obrigada pela disponibilidade de ter vindo até aqui falar com a gente que Deus abençoe sua vocação sempre eu que agradeço que agradeço também a cada um que está em casa que nos acompanha e pedimos a você que continue rezando pelas vocações e rezando também pela beatificação do Padre Pelagio e depois pela canonização também que tenhamos ele como exemplo de missão nesse tempo difícil Amém Padre João Otávio agradeço também sempre pela disponibilidade sempre falando com a gente muito obrigada e eu gostaria para finalizar que o Senhor nos desse a benção Ah sim eu agradeço e convido a todos vocês Romeiros que vão a Trindade nesse final de semana para participarem conosco durante a semana você de Trindade aqui de Goiânia vizinhos as missas estão sendo celebradas hoje o sexto dia da novena às 19h30 sábado às 19h e domingo a missa festiva às 10h teremos a quermesse sexta, sábado e domingo e teremos domingo especialmente um almoço com o boi no rolê então é uma tradição está virando tradição e que o povo procura bastante então aguardo todos vocês ótimo então por intercessão de Nossa Senhora do perpétuo socorro de Santo Afonso abençoe-nos Deus misericordioso Pai Filho e Espírito Santo Amém até a próxima hein Padre João Otávio até a próxima muito obrigado um abraço lá para os seminaristas sim um abraço para eles também vamos levar o abraço